Bom dia, rapaziada. Velho, hoje é o dia que eu vou procurar meu celular. Lá na trilha, onde eu fui quadriciclo com o Thiago ontem. Mano, tô triste, velho. A Nath tá aqui comigo, logo de manhãzinha. Bom dia, gente. Velho, a gente vai voltar lá na trilha. Agora que horas são, Nath? Nossa, aí. 7h24. 7h24. A gente acordou umas 7h da manhã hoje. Nossa, velho. Eu tenho que achar aquele celular, juro. iPhone 13 Pro, rapaziada. Eu paguei muito caro e eu acabei de perder um celular. Ó, os quadriciclo aí. Lembrando, o quadriciclo do Rê. Aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver se tá ligando. Não. Eu nem contei pro Renato, mano. Acho que o Renato ontem dormiu lá no Elite. Eu não consegui conversar com ele ainda. Mano, é bem cedinho. Só tá nascendo ainda. Mas vamos lá, porque ontem à noite tava muito escuro. Eu, o Thiago, o Coronado não conseguiu achar nada, tá ligado? Agora a gente vai ver se a gente acha. Tô indo bem cedo. Tomara que eu consiga achar. Ai, velho. Nossa, ontem só foi prejuízo. Na hora que eu vi que parou o quadriciclo do Renato. Eu tirei até meu Apple Watch pra não perder o Apple Watch. Eu não tirei o celular do bolso. Sabe como pode uma coisa dessa, viu? Vamos voltar lá. Acho que de dia vai ser mais fácil procurar, tá ligado? Nath, você tá preparada? Eu tô. Vamos encontrar. Se Deus quiser, né? Mano. Vai dar tudo certo. Confia, amor. Eu também acho que vai. Vai dar tudo certo. Eu tenho olhos de águia. Fico assim, hum... Sultando, sabe? Já acordei. Tô renovada. Então vamos. Então vamos. Bora, rapaziada. Bom, rapaziada. Já cheguei aqui na trilha, então. É, gente. Vai mais pra frente que eu e o Thiago perceberam que eu perdi o celular, então, mano, vão chegar até o local lá e vão começar a procurar. De dia vai ser bem mais fácil. Bom, rapaziada. Aqui foi o final da trilha que a gente fez. Mano, deixa eu ver aqui de dia agora. Ó, ontem eu pulei tudo naquelas poças ali, nessa poça. Ontem pra procurar o celular eu coloquei até a mão na água pra ver se eu consegui achar alguma coisa aqui. Eu não tava enxergando nada. Nada? Nada. Bom, é claro que eu não vou ficar gravando tudo. Porque, mano, eu vim aqui mais pra procurar o celular e se eu achar eu mostro pra vocês, tá ligado? Mas, mano, chegou a hora de fazer as buscas. Ontem aqui, ó, ô, Nath, eu coloquei a mão dentro dessa água aqui, ó. Ontem eu coloquei a mão dentro dessa água. Mano, hoje eu tô enxergando tudo, né? Dá pra ver tudinho, ó. Ontem não dava pra ver nada. Eu lembro que eu dei a volta por ali e pulei aqui, ó. Nesse outro também. Deixa eu ver se deve tá pra cá. Ontem o meu único medo é o meu celular tava dentro dessas poças. Porque, mano, não tinha como tá em outro lugar, véi. A gente procurou muito, muito, muito. Mas tô vendo que por aqui não tá. Vamos começar a descer a trilha, então. Pegar a caminhonete e dar uma olhadinha. Bom, gente, coloquei a GoPro aqui. Agora eu vou descendo bem devagarzinho com a caminhonete. E vamos ver se eu vou achar o iPhone. A gente subiu e desceu essa trilha só. Tá ligado? Então, mano, tá por aqui. De noite não dá pra enxergar nada. Amor, ontem eu e o Thiago subimos isso aqui, ó. De a pé, umas cinco vezes. E o Coronado foi de caminhonete, iluminando. Tipo, ele é grande, sabe? É um iPhone branco, grande. Não mudou a localização, amor? Então, amor, vou ter que ver e depois vamos buscar de novo. Gente, eu tô olhando mais pelos cantinhos, porque ontem o Thiago já andou muito no meio. A caminhonete iluminava bastante aqui no meio e a gente conseguiria ver. Eu tô com medo do celular ter caído, tipo, nesses cantinhos, sabe? Que ontem era pra gente ter achado, tipo, se fosse aqui no meio da trilha. Nossa, a 1190 lá embaixo, bonito. Meu, se eu achasse o celular, seria perfeito. Meu, mas se alguém achasse, era só ligar. Pra mim. Era só voltar pra carregar. É só voltar pra carregar e devolver. Eu tô ligando, é só atender o que eu tô ligando e me devolver. O nome que a gente faz aqui, ó. A gente, ó. Mas eles passam correndo, né? Eles não passam procurando o celular. Tô procurando ainda. Ó, foi aqui, ó. Que o quadriciclo parou de funcionar e eu percebi que o celular não tava mais comigo. Foi aqui, ó. Aí, a trilha, a gente começou lá embaixo. A gente veio subindo tudo, foi lá em cima e voltou para aqui, entendeu? Então, corre o risco de estar desse lado. Só que, eu acho que não vai estar do seu lado, vai estar desse, porque quando eu vim subindo o quadriciclo, o meu bolso do celular tava do lado de cá. Tá bom, ele tá perdido. Tá. Porque agora, quando eu desci aqui, o quadriciclo já tinha quebrado e eu fui empurrando. Deu trabalho, hein? Meu Deus. Falei até com o cowboy que tava aqui, pastoreando. Cuidando do gado. Falei se ele achasse meu celular pra ele falar comigo. Tem que dar uma grana pra ele. Falei, mano, você achou meu celular, velho? Te dou uma recompensa. Desci de um merda, viu? Desci de a pé, desci de quadriciclo, desci empurrando o quadriciclo. Opa, irmão. Eu perdi um iPhone 11 aqui, ontem. Vixe. Você vê... É a primeira vez? Você foi até onde? Mano, eu fui até lá em cima e voltei. Eu tô procurando agora. É porque... Até ali, ela acaba a estrada. Aham. Começa uma trilha e não tem onde sair. Aí foi até ali, só. Ah, beleza. Mas pela estrada que ficam ali, eu não vi nada. Ah, beleza, então. Obrigado, hein? Valeu. Olha o que ele achou, né? Aí ele tá procurando a pessoa que perdeu e eu tô procurando a pessoa que achou. Aí ele fala... Ah, é você. Ser legal, né? Agora que eu entendi. É. Nossa, imagina aí nessa bicicleta, essa trilhinha. Nossa, eu de quadriciclo, ontem já me esborrachei. Mano, do céu. Não dá em lugar nenhum. Não dá pra ela, não. É, se ela encontrou. Se ela viu, amor. Ela é lá do lado. Esse é... Vai, quem é fiote. Olá, senhora e carvacinha. Por acaso, você não é? Para de ser tonta, menina. Você não tá acostumado a acordar cedo, né? Não. Ai, gente. Aí, ela disse que não viu, não. Não viu? Não, não. Mano, alguém deve ter achado. Não é possível. É, só colocar pra carregar que eu tô ligando. Aí eu vou lá e busco. Ó, tem uma recompensa. O que o cara vai fazer com o iPhone? Não dá pra desbloquear, não dá pra fazer nada. Começou aqui, ó. Rapaziada, infelizmente, não achei o celular. Mano, eu fico de cara, velho. Porque, mano, não tem como sair daqui. E eu e o Thiago andou no meio da pista, tá ligado? Tipo assim, não tem como ter caído lá no meião do mato. Ou cair aqui no meio ou no cantinho. E como a gente subiu por esse lado aqui, mano, eu procurei muito isso aqui. Muito, tá ligado? Tipo, não tem como. Sumiu o celular. Alguém pegou. E, mano, é muito chato quando alguém pega e não devolve as coisas. Porque, mano, nem é dela. Tipo, mano, o que custa a pessoa colocar pra carregar o celular? Eu vou ligar pelo celular de outra pessoa. A pessoa atender e devolver o iPhone, mano. Tipo... Além de ser muito caro, mano. Muito caro eu ter que gastar meu dinheiro pra comprar outro. Eu tenho muita coisa minha lá, tá ligado? Coisa pessoal. Eu não consegui postar vídeo ontem. Eu não consegui postar vídeo hoje de manhã. Por causa que eu tenho que resolver muitas coisas pelo celular. Ninguém dos meus amigos sabe que eu perdi o celular, mano. Só o Thiago e o Coronado. Não consegui falar com o Renato. Não consegui falar com o Boquinha. Não consegui falar com o Gui. Mano, não consegui falar com ninguém. Nem com o Renato que tava aqui ontem. Não consegui falar com ele. Tipo, a única pessoa que eu consegui falar foi com a Nath. E eu tô aqui, ó. É. Pra ajudar. Então, gente. É chato, mano. É ruim. É... É... Tipo... Eu trabalho com isso, tá ligado? No celular é... É meu trabalho aquilo lá, velho. Que ela tem que usar. Mano, tá tudo nas minhas contas logadas. É meu Instagram. Aí eu vou ter que recuperar a senha do Instagram. Tem que recuperar tudo. Aí deslogar canal do Facebook. Tem bagulho de duas etapas. Eu vou ter que ir lá no... Tem que ir lá no meu negócio do chip. Fazer um chip novo. Mano, passar um número. Aí perde um monte de coisa. E foto e... Nossa, mano. É muito ruim perder esse celular, velho. Perde tudo. 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 Tudo que tá nele você perde. Aí começa tudo de novo. É muito chato, velho. Tô falando isso, mas tô de usar aí na rua, tá, gente? Vai que... Vai que né, tá aqui. E a pessoa se achar... Tem a fotinha do Leonardo atrás. É. A foto do Leonardo na frente. Na capa. Na capa. Então, tipo assim... A pessoa sabe. A pessoa sabe que tem dono. Tipo, não é qualquer dia que você... Ah, encontrei um iPhone. E se você ligar o celular, já tem pedindo pra ir ligar pra outro número. Então é maldade. Mas eu acho que assim... Deus tem mais pra dar do que o diabo pra tirar. Verdade. Então, você não fez nada de errado. Você tá certo. A vida vai recompensar de alguma forma. Pois é. Agora, a pessoa que fez isso, fez na maldade. Só tem a perder, né? Verdade. Gente, tipo assim... Quando eu coloquei pra buscar o meu iPhone... Ele deu em outra localização já, tá ligado? Eu só não vou ficar divulgando a localização que tá. Porque vai que o cara pega o celular... Tira daqui, tá ligado? Aí eu chego num lugar... Mano, é difícil achar a pessoa que pegou o celular só pela localização. Isso aí é impossível. É mais quando você perde mesmo. E tipo assim... Pra ter uma ideia de enfrentar. Tá num lugar, por exemplo, assim... Agora, como que eu vou chegar numa localização qualquer e perguntar se o meu celular tá lá? Tá ligado? É difícil. Mas eu fiz a localização dele e eu coloquei uma mensagem lá. Tem como você colocar... Perdi meu iPhone. Ligar para o número tal. Tipo, eu coloquei o número da minha mãe e eu deixei a mensagem. Por favor, me ligar urgente. Mano, a pessoa ligando o meu celular... Porque ele tava com bateria. Tipo assim, não tem como ter acabado a bateria do nada. Mano, a bateria dura muito. Tipo, ele tava cheinha. Nem usei o celular ontem. Ele tava com toda a carga. Aí tem uma mensagem lá falando que eu perdi pra ligar no número urgente. Mano, assim que você liga o celular, mano, aparece a mensagem. É só a pessoa ligar e devolver, mano. Nossa, a pessoa ligar e devolver. Falar pra você, vou... Vou tirar o chapéu pra ela. Vou pagar pau. Pela honestidade. De verdade mesmo. Porque, ó... Pra ter pessoa assim nesse mundo tá difícil, hein? Juro, gente. Olha o tanto do morro que eu subi ontem de a pé, mano. Isso aqui tava de noite. Eu subi três vezes com o Thiago. Nossa, véi. Porque tá por aqui, mano. Por aqui, em qualquer lugarzinho. Caída em algum cantinho, sabe? De tela virada pra cima. É, mas é isso, gente. Eu vou procurar mais. Se tudo, tudo, tudo der errado, eu vou ter que, infelizmente, comprar outro celular mesmo hoje. Porque não vai dar pra ficar outro dia sem postar vídeo. E, tipo assim, nesse momento agora, vocês nem estão sabendo que eu perdi o celular, tá ligado? É outro vídeo. Vai sair, tipo assim, uns três vídeos. Aí vai sair esse. Aí, mano, vocês vão ligar. Nossa, aquele dia que eu não posto vídeo de noite foi porque ele perdeu o celular nesse dia. Tá ligado? Às vezes dá um... Às vezes comece a ligar, fica legal. Mas pra mim, eu perdi mesmo, né? Saco. Aí eu acho que eu vou pegar um celular hoje. Aí eu vou ter que ir lá na minha operadora fazer outro chip. Ai, meu parceiro. Que chato, mano. Aí se por acaso o cara devolver o meu celular, né? Eu vendo o novo que eu comprei. Porque aí vai estar novinho. Mas eu acho que tudo vai dar certo, mano. Os caras devolver. Mas já tô pensando em comprar outro celular, hein? Mano, eu vou subindo aqui. Vou dando mais uma olhadinha com calma. E se eu achar, eu volto. Se eu não achar, eu volto também. Bom, gente. Mano, dei mais uma olhada. Subi de novo. E realmente, mano. Não achei o celular. Eu acho que alguém pegou, mano. Porque não tinha como ter caído pra dentro da mata. Sendo que eu já procurei muito, mano. Não foi pouco. Eu não queria ir embora ontem. De tanto que eu procurei, tá ligado? Mas não aguentava mais subir isso aqui de noite e descer de noite. A Nath viu. Tipo assim, agora de dia dá pra ver tudo. A pessoa que pegou o celular deveria, tipo, tá assim, mano. Tipo, no meio da rua, sabe? Encontrou, né? Encontrou, tipo... E com eu e o Thiago procurando ainda. Tipo assim, eu acho que a pessoa deve ter pegado, visto a gente. E, tipo assim, ficou quietinha e foi embora. Tá ligado? Por isso que eu já acho que é até maldade. Mano, porque não tapa dentro do mato. Tipo, não tem como, sei lá, cair aqui e rolar e ir pra lá dentro. E ontem eu e o Thiago andou, mano. Tudo. Passando o pé na grama, assim, ó. Indo pela beiradinha. Hoje de dia que dá pra ver tudinho. Eu fui devagarzinho com a caminhonete, olhando as beiradinhas também. E nada. Mano, o meio, tipo assim, de dia agora, tá lindo de ver. Ontem a gente foi de caminhonete devagarzinho. Então, gente. Acho que ou a solução vai ser comprar um celular agora. Ou vai ser o cara devolver. O que é que a gente precisa disso? É nossa vida ali, né? Pois é. É nosso trabalho. Então não tem como ficar sem. Nossa, foi maldade, né? Porque ele falou que ele tava aqui. Aí perdeu o celular. Depois de um tempo que ele foi olhar, tipo, a localização e tudo mais. Já tava em outro lugar. E isso em pouco tempo de diferença, né? Há algum tempo eu tava procurando o celular aqui na hora que eu consegui entrar na localização. Porque, mano, aqui não pega internet bem, tá ligado? Então aí o Thiago subiu aqui em cima. Nesse pico aqui. Aí deu internet. Aí eu consegui entrar no bus card do iPhone. E aí sim eu vi que o celular nem tava mais aqui. O celular tava lá pro centro. Tipo assim, mano, como o meu celular tá no centro? Se eu tô aqui. Eu acabei de perder. Tá bom tempo de diferença, né? E outro, pega o meu Instagram aí, amor. Mano, olha, eu postei o story aqui. Eu postei o story, eu tava, mano, eu tava na trilha, tá ligado? Nossa, o cara quer passar. Deixa eu liberar ele aqui. Aqui, rapaziada. Olha o meu story de ontem, mano. Ó, 14 horas atrás, ó. Mano. Olha eu brincando aqui, mano. De mini quadriciclo e tudo mais. Olha, mano. Antes de eu ir lá, ó. Eu e o Thiago. Antes. Eu tava com o celular comigo. Marciada de verdade, mano. Ó. Aqui, né, já ia fazer. Eu já tava em cima do quadriciclo, ó. Coloquei o celular no bolso. E parti. E tá vendo que tava de dia ainda? Eu fiquei procurando até de noite. Tadinho. É, mano. Vamo embora pra casa. Chateado, mas, mano. É nesse momento difícil que você tem que dar a volta por cima, tá ligado? Você não pode parar. É tipo, quando o bagulho tá da hora, tá dele. Você tá certinho, você não tem nada de errado. E acontece alguma coisa que você deixa pra baixo. É aí que você tem que ir. Que, mano. Que você força, tá ligado? Você tem que dar a volta por cima e aguentar o tranco. Porque se você ficar só choramingando, não vai mudar nada, tá ligado? Mas, mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Infelizmente, não achei esse celular. Vou fazer um vídeo pra fazer a dissense, né? Pra falar pros meus amigos que eu perdi o celular. Pra ver a reação deles. Se vocês quiserem, mano. Dá uma força lá. Assiste esse vídeo pra me dar a dissense. Pra me comprar outro celular. Que porra que Deus. Mas é isso, gente. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho